E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, que verde, hein? Sabe o que é isso? É o Parque Ibirapuera. É, está numa casa aqui de revista colada no parque, hein? Para quem procura esse tipo de localização, aqui na Vila Nova Conceição, aqui do lado do Jardim Paulista, colada no Ibirapuera. Tem essa casa aqui que pode ser o seu número, hein? Com três dormitórios, um home office, né? Para realizar seu objetivo de vida. Quer ver? Vamos dar uma olhada ali. Vamos descer aqui do solário e ver ela lá por dentro. A gente já tem na frente da casa um belo paisagismo, mas tem um jardim muito gostoso, está vendo? Olha só. A casa foi completamente reformada, né? Pisos, revestimentos, acabamentos, modernidade, está tudo aqui, né? Mantendo atributos com essa lareira lindíssima, está vendo? Aqui é a vista do Jardim, home theater. Bacana, né? E a integração, né? Cortas de correr que integram os ambientes, almoço, cozinha. Olha só, passei aqui, já estou na cozinha. Tá vendo? Toda com o armário de grife. Olha só, né? E você tem uma escada também no mármore, pé lixo, um copo-roque, divide a sala de jantar aqui nesse espaço. Vem, então vamos dar uma geral aqui para você ver a integração do espaço. E aí na parte de cima, a gente tem três quartos, uma suíte master com um closet. A gente tem um quarto muito grande e um outro que está montado como home office. Como eu disse, tudo novo, tudo caprichado. Olha só os acabamentos, tá vendo? Armário de primeira qualidade. Aqui o home office, é importante mostrar para vocês. Hoje em dia, todo mundo quer um home office, né? Então, está aqui. Mais um quarto aqui muito grande, muito generoso também. Olha só, que bacana. Olha que espaço. Um terraço, hein? Todos têm terraço. E iluminotécnica, cassetes, climatização em todos os ambientes, marcenaria de primeira linha, na Vila Nova Conceição, colada no Parque Ibirapuera, totalmente modernizada, reformada. Não veja que bonito, se guarda com a mão de vidro. Então, descubra como adquirir essa belíssima casa lá no Zazan, a casa do Revista.com.br. Porque a gente está aqui para fazer negócio. E fazer negócio aqui do lado do Ibirapuera, numa casa completamente reformada aqui, deliciosa como essa, vale a pena considerar. Um abraço.